Olá Fê, tudo bem com você? Então, hoje vou fazer um pequeno, opa, um pequeno tutorial de como fazer uma Coca-Cola para seus For Your Friends, para os Gamazoo, tá bom? Mas eu não recomendo dar para a Baby Alive, tá bom? Porque senão vai tupir e você já sabe disso. Então, vamos começar. Você vai precisar de, com certeza, uma mamadeira, água, um pincel ou alguma coisa para você mexer. Uma tinta preta e um pouco de detergente. Eu peguei esse condito da vovó e eu peguei esse condito da vovó o detergente. Mas é detergente que você vai precisar, tá? Bom, para começar, você vai preparar as coisas. Então, você vai pegar a sua mamadeira, vai abri-la. Ela solta, ó. Ela solta, ó. É igual da Tia Pri, só que a da Tia Pri é mais clarinha um pouquinho aqui. Então, depois você vai pegar a água e colocar aqui dentro. Já está com espuma, nem precisa do detergente. Depois você vai pegar a tinta preta e abri-la. Peraí. Pronto. Pegar. Mais ou menos assim. Ele vai colocar aqui. Mas não encoste no fundo. Depois eu ensino, tá pessoal? No caso, o Fê. Depois eu ensino como fazer suco de maracujá com essas espuminhas, viu? Viu? Pronto. É uma verdadeira Coca-Cola que eu inventei. Agora você fecha. Sacode. E pronto. Bom, você vai gastar um monte de água. Só um monte. De um tamanho de um litro de glitter. Pequeno. Viu? Ó. Ficou incrível. Agora vamos ver se a Lizley vai gostar. Eu não sei se o meu Zigamazu vai gostar. Mas vamos lá. Peraí. Como eu não ganhei ainda o meu Zigamazu, vai ter uma participação especial do Sr. Coelho. Vem aqui, Sr. Coelho. Olá. Olá, pessoal. No caso. Oi, titia. Tô com a minha boca toda suja. Do café da manhã. Vamos primeiro com a participação especial do Sr. Coelho. Vamos ver se ele vai gostar. O que você achou, Sr. Coelho? Gostosuras e travesuras. Vamos lá, Lizley. Experimente a Coca-Cola que a mamãe fez. O que é isso, menina? Eu achei uma delícia. Até arrotei duas vezes, mamãe. Tchau, titia. Então foi isso, Fê. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Um beijo, né? E até os meus próximos vídeos, que vai ser agorinha, tá? Beijo. Tchau.